TV Câmara Campinas TV Câmara Campinas TV Câmara Campinas TV Câmara Campinas ex-presidente dessa casa, e que, num momento importante da nossa história, fez toda a reestruturação dessa Casa de Leis, sendo precursor no interior do Estado de São Paulo. Quero destacar aqui a presença do doutor Paulo Lima, assessor do vereador Vinícius Gratti, do Júlio Martello, assessor do vereador Tenente Santini, do doutor Paulo Bueno, secretário da Pestalose de Campinas, agradeço a presença, como também do doutor Gilson Macedo, assessor parlamentar do vereador Rodrigo da Farmadique. Quero registrar a presença aqui, já faz parte aqui das pessoas que acompanham, que acompanhará o nosso trabalho, o jornalista Totti Nunes, do Jornal Metro. Então, já passo a palavra ao secretário, para que possa iniciar as colocações e possa conduzir a presente audiência pública. Bom dia a todos, bom dia ao vereador, presidente Cirilo, agradeço a presença do professor Alberto, do vereador Campos Filho, que nos dá essa oportunidade de demonstrar para o cidadão a Lei de Direturas Orçamentárias, que versa, que dá o norteamento do orçamento que estaremos, que estamos começando a desenvolver e será entregue nessa Casa e votado no segundo semestre. Obrigado à presença dos demais vereadores. E eu gostaria de passar a palavra ao diretor do Departamento de Contabilidade e Orçamento, o João, que fará a explanação sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Eu já, antes, João, se me permite, eu só quero registrar a presença aqui do vereador Jorge da Farmácia, chegando desde o início, assim como da vereadora Mariana Conte. Então, eu já passo na sequência ao João. Eu peço aí ao nosso pessoal de apoio, que se puder apagar as primeiras lâmpadas aqui, talvez fique melhor a visualização do telão. Eu quero registrar a presença aqui do vereador Carlinhos Camelô, participando da audiência pública. Bom dia a todos. O presidente da mesa e da Comissão de Finanças, o vereador Cirilo, aqui os vereadores presentes, o professor Alberto, o Campos Filho, Mariana Conte, Carlinhos Camelô e o Jorge da Farmácia, e a todos aqui presentes. A gente vai dar início à apresentação do projeto de lei de Diretrizes Orçamentárias, e destacando aí as competências da LDO, onde está prevista aí na Constituição Federal que ela deve compreender as metas e prioridades da administração, orientar a elaboração do orçamento, dispor sobre as alterações na legislação tributária, e estabelecer a política de aplicação das agências de fomento. Também prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal, o equilíbrio entre receitas e despesas, critérios e formas de limitação de empenho, normas relativas ao controle de custos e avoração dos resultados dos programas, e condições para as transferências de recursos a entidades de previdência privada. Também a LDO prevê aí as metas fiscais e riscos fiscais. O artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal diz lá no seu palavra primeiro que integrará o projeto de lei de Diretrizes Orçamentárias, o anexo de metas fiscais, em que serão estabelecidas metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas às receitas, despesas, resultado nominal e primário, e montante da dívida pública, para o exercício a que se referirem, e para os dois seguintes. Por falar em estabelecimento de metas, aqui a gente demonstra aí as premissas utilizadas na projeção das receitas, onde a gente levou em consideração a média da evolução nos três últimos anos, da receita realizada. Também foram aplicadas as variáveis macroeconômicas do PIB, IPCA e NPC, previstas para 2019. Também tivemos como base, para fazer essas projeções, a receita realizada em 2017, e uma projeção feita pela equipe da Frente de Equilíbrio Fiscal, que orienta o comitê gestor, para 2018. Em relação às receitas de convênios, a gente incluiu no projeto de lei, dentro da previsão, aqueles valores informados pelos órgãos gestores, e também confirmados pela diretoria de convênios. Em relação às operações de crédito, nós temos dois grandes programas em andamento, que é o BRT e o programa de pavimentação. Também foram previstas receitas de operações de crédito para essas duas situações. algumas definições técnicas sobre o resultado primário e despesa primária. Então, receitas primárias ou receitas não financeiras. Corresponde ao total da receita orçamentária, deduzidas as operações de crédito, proveniente de rendimento de aplicação financeira e retorno de operações de crédito, juros e amortização, e o recebimento de recursos de empréstimos concedidos e a receita de privatizações. Então, esse é o conceito de receita primária. E despesas primárias são aquelas que correspondem ao total da despesa orçamentária, correntes, custeio e capital, deduzida é a despesa com juros e amortização da dívida, interna e externa, com aquisição de títulos de capital integralizados, e a despesa com a concessão de empréstimos com retorno garantido. E o resultado primário é a diferença entre a receita primária, excluídos os juros e as receitas financeiras, das despesas primárias, que incluem descontado os juros e amortização da dívida. O resultado nominal representa a diferença entre o saldo da dívida do exercício contra o exercício anterior. Então, esse é o cálculo que é feito para estabelecer o resultado nominal. Então, o demonstrativo de Médicos Unés, que está no projeto de lei, ele estabelece metas anuais de 2019 a 2021, como resultado primário em relação ao PIB do Estado de São Paulo, e também em relação à nossa receita corrente líquida projetada para o ano de 2019. Abrange todos os órgãos da administração pública, a administração direta, a Câmara e as indiretas, a atorquia, as fundações e os fundos especiais. O cálculo da meta foi previsto e realizado, considerando o cenário macroeconômico, descrito na tabela de parâmetros, levantado junto à Fundação SEAD, que é a nossa base para a utilização. Para o cálculo dos valores constantes de 2017, foram deflacionados pela variação do IPCA. João, se me permite, eu quero pedir uma licença, te interromper, para poder passar a seguinte informação. Nós estamos transmitindo ao vivo pela TV Câmara e também pelo Facebook. Então, será aberto, a partir desse momento, as pessoas que quiserem, que estiverem nos acompanhando pela TV Câmara e pelo Facebook, haverá necessidade de se fazer um cadastro no site da Câmara Municipal, é www.campinas.sp.leg.br, entra no site da Câmara, faz um cadastro e pode fazer a pergunta sobre o tema da audiência pública, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2019. Ele cadastra e faz a pergunta no site da Câmara. Não vai ser permitido, nós não vamos levar em consideração perguntas feitas pelo Facebook em razão da informalidade. Então, o caráter oficial exige-se que se faça o cadastro no site da Câmara e pode, na sequência, elaborar e enviar a sua pergunta. E, tendo condições, ainda na audiência pública de hoje, nós faremos os questionamentos ao secretário ou ao diretor que está expondo o projeto de lei. Pois não, João, eu agradeço, peço desculpa, mas é que, às vezes, pode ser que alguém queira nos interpelar. É importante a participação de todos, inclusive da internet. Aqui, nessa tabela, nós demonstramos os índices de inflação e produção divulgados pela Fundação SEAD, onde tem o IPCA previsto para 2019 a 2021, a projeção de PIB do Estado de São Paulo, de 2019 a 2021 também, e o NPC pelo IBGE, também de 2019 a 2021. Também estamos colocando aqui a previsão da receita corrente líquida do município, de R$ 4,162,000,000 para 2019, e R$ 4,327,000,000 para 2020, e R$ 4,502,000,000 para 2021. Agora, sim, o anexo 1, que são as metas anuais de 2019 e 2021, e ela estabelece uma receita total para 2019 de R$ 5,422,271,000,000, e como receita primária dessa receita total deduzidos os juros financeiros, as despesas financeiras, as receitas financeiras, uma despesa primária de R$ 5,213,808,000,000, e uma despesa total, igualmente, de R$ 5,422,271,000, e uma despesa primária de R$ 5,278,111,000,000, e isso dá um resultado primário negativo de R$ 64,303,363,000,000. O nominal projetado é de negativo de R$ 15,369,000,000, a projeção da dívida pública consolidada é de R$ 1,304,429,000,000, em termos de representação sobre a nossa receita corrente líquida, a receita total representa 117,6% da receita corrente líquida, a receita primária é 113,16% da receita corrente líquida, e a despesa total de 117,6% também em relação à receita corrente líquida. O nosso resultado primário, ele corresponde a menos 1,40% da nossa receita corrente líquida, e o nominal de menos 0,33%. A dívida consolidada representa, se atingir dessa marca de R$ 1,304,000,000, vai representar 28,3% da nossa receita corrente líquida. Esses dados são importantes porque a dívida é medida pela resolução 40 e 43 do Senado, em relação à receita corrente líquida, onde o município pode chegar até 120% da RCL. Aqui é uma memória de cálculo do resultado primário, como que a gente chega nele, você tem as receitas correntes, dessas receitas correntes, desconta as aplicações financeiras, que são rendimentos de mercado financeiro e não de arrecadação própria. Você tem a receita primária corrente. Das receitas de capital, do total das receitas de capital, você deduz as operações de crédito, alienação de bens e amortização de empréstimos, você tem a receita primária de capital. Então, somando as duas receitas líquidas já, você tem uma receita primária de R$ 5,213,000,000. Do mesmo lado da despesa, você tem a despesa corrente total de R$ 5,030,000,000, descontando os juros e encargos da dívida, você tem menos R$ 94,000,000,000, você tem uma despesa primária corrente de R$ 4,936,000,000. E da despesa de capital também, você desconta a amortização da dívida, você tem uma despesa primária de capital de R$ 341,000,000,000, que resulta em uma despesa primária de R$ 5,278,000,000, contra uma receita primária de R$ 5,213,000,000, no primário negativo, de R$ 64,3,000,000,000. Esse déficit primário projetado, ele refere-se às obras de infraestrutura em andamento, sendo as pavimentações nos bairros e as obras do BRT, que serão executadas com recursos oriundos de operações de crédito. Então, se eu estou buscando operação de crédito, obviamente, eu estou utilizando uma receita financeira, e, com isso, eu não estou usando a minha capacidade de arrecadação. Então, por isso, o resultado primário negativo projetado, mas dentro da nossa capacidade de envidamento prevista na lei. A outra tabela demonstra a projeção da dívida fundada e do resultado nominal. Aqui, a gente tem a dívida pública consolidada, projetada por 2019, de R$ 1,304,429,000, sendo que a dívida interna é de R$ 363,457,000, a dívida contratual externa com BID, R$ 17,187,000, dívida de precatórios, R$ 529,970,000, e outras dívidas, que são acordos que a gente tem com o INSS, e o CAMPREB, de R$ 393,815,000. As deduções, elas ficam zeradas, porque o ativo disponível, normalmente, ele fica igual ou menor que os restos a pagar processados, então, ele se mantém zerado, o que dá uma dívida consolidada ali, que está igual à dívida bruta, de R$ 1,304,429,000. E o resultado nominal, como ele é em relação ao saldo da dívida no ano anterior, ele é negativo de R$ 15,369,000 para 2019, para 2020, de R$ 22,842,000, e para 2021, de menos de R$ 21,932,000. Ou seja, está se projetando aqui um decréscimo na dívida anualmente, em função de que as operações de crédito em andamento, elas vão ter um estanque em 2019, e, a partir daí, só as amortizações da dívida, você começa a ter uma redução do endividamento. Aqui é uma avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior. Então, em 2017, foi prevista uma receita total de R$ 5,454,000,000, e foram realizadas R$ 4,440,000,000. Ficou 18% abaixo da meta prevista. A receita primária foi de R$ 5,19,000,000, e foram realizadas R$ 4,277,000,000. A despesa total, igualmente, de R$ 5,4,000,000, foi realizada R$ 4,719,000,000, 13% abaixo da meta. E o resultado primário, que era negativo de R$ 229,000,000, a previsão, ele fechou em R$ 367,873,000,000. E o resultado nominal, a previsão era de R$ 71,000,000,000, fechou em R$ 111,000,000,000. A dívida consolidada, a previsão era de R$ 1,308,000,000, e fechou em R$ 1,349,000,000, 3% acima da meta. Aqui é a estimativa de renúncia de receita. Destacamos aqui a Lei nº 13.470,2008, que é a ProCampus, que é incentivo às instituições de ensino que oferecem bolsa de estudo para pessoas de baixa renda, uma redução na cobrança do ISS, de previsão de renúncia em 2019, de R$ 5,337,000,000. A Lei nº 14.947,14, também dispõe sobre incentivos fiscais de IPTU e de SSQN, com uma previsão de renúncia de R$ 71,345,000,000 no ISS e de R$ 671,335,000, no IPTU. A Lei Complementar nº 13.5,15, que concede a remissão e isenção de IPTU nas áreas delimitadas pelo Decreto nº 18.669, de 2015, uma renúncia de receita no IPTU de R$ 648,213,000. No total, uma renúncia total de R$ 78,2 milhões, onde a compensação dessa renúncia está prevista com os aperfeiçoamentos das rotinas para o lançamento de novos empreendimentos, ações de fiscalização e monitoramento de contribuintes, desenquadramento e atuações no CFISC e no Simples Nacional, planejamento fiscal e ferramentas digitais no sistema da nota fiscal eletrônica e do SIM, aumento de alíquotas para serviços e atividades previstas na Lei Complementar nº 179, de 2019, alteração da Lei Federal nº 157, de 2016, e também não destacamos aqui os efeitos decorrentes de leis aprovadas há mais de cinco anos por já fazer parte do nosso fluxo histórico de arrecadação, então nós já estamos na previsão essa renúncia. Então, uma renúncia de R$ 78 milhões com uma previsão de compensação de R$ 76,9 milhões para 2019. Passamos agora para o outro, que é o anexo de prioridades e metas previsto na LDO. Esse anexo de prioridades e metas, o objetivo dele é a conexão entre o planejamento e o orçamento, e a LDO tem essa incumbência de definir as metas e as prioridades da administração pública para o ano que se refere, dentre as programações constantes do PPA. Então, a LDO serve para fazer esse link entre orçamento e planejamento, e o principal relatório dela é o anexo de prioridades e metas, que deve, como obrigatoriedade da LDO, e também deve fazer parte da lei orçamentária as ações aqui previstas. Então, a gente destacou aqui algumas. Pegamos a educação, com o Programa Educação para a Transformação. Tem a ação número 10, que é Constituição, Reforma e Ampliação de Unidade de Ensino Fundamental. Eles têm uma previsão aqui de ensino fundamental no Jardim No Verde, de uma unidade. A meta para 2019 é de 25%, e o orçamento previsto para essa obra é de R$ 7 milhões. Também na ação número 11, que é Constituição e Reforma de Unidade do Ensino Infantil, a meta para 2019 também é de 25%, com orçamento de R$ 16 milhões, e início das construções na Vila Olímpia, Jardim do Lago 2, Dique 1, Parque Itajaí e Residencial São Luís. E também reforma da CEMEI, Sônia Maria. Desse total, R$ 16 milhões, recursos próprios, R$ 14 milhões, e recursos do Governo do Estado, de R$ 2 milhões. Na área da saúde, destacamos o programa número 3, que é Saúde para Fortalecimento e Ampliação do SUS, com destaque para a ação 24, Construir e Reformar e Ampliar a Unidade de Saúde e Atenção Básica. A meta 2019, sete unidades construídas ou reformadas, com orçamento de R$ 5.207.966, que está prevista a construção no Distrito Leste, Carlos Gomes e Souza, no Noroeste, Bassole, Campo Grande, Elisa e Norte, Vilagem. Reforma, Sul-Leste, Santo Antônio e Capivari, na Sul, Santo Odila. Com previsão de recurso próprio, de R$ 3.601.000,00, e de recurso do Estado, de R$ 1.606.000,00. Também destacamos a construção de assistência na ação 24, Construir e Reformar, na assistência hospitalar e ambulatorial, a construção do CRAIM e PS Metropolitano Anchieta, com recursos de R$ 15.082.000,00, sendo o próprio R$ 8.123.000,00, e recursos do Estado, R$ 6.959.000,00. Na área de transporte, nós destacamos o programa Mobilidade Urbana, com a ação 44, que é a implantação dos corredores exclusivos BRT. A meta para 2019 é de 44% realizado, com um orçamento de R$ 223.056.667,00, onde a Secretaria destaca a previsão da conclusão do trecho Campo Grande I e Perimetral, obras em andamento do trecho Campo Grande II e execução parcial do trecho Campo Grande III, a conclusão da estação Campos Elíseos, em fase final das obras no Corredor Verde I, e a conclusão do trecho da Rua Piracicaba até a Rodovia Bandeirantes, em andamento, as obras dos demais trechos do Corredor Verde II e III. Tem a previsão de recursos do PAC de R$ 182.406.000,00, e recursos próprios de R$ 40.650.000,00. Também foram destacados aqui pela Secretaria de Transporte a ação 046, que é a implantação da rede cicloviária, a meta para 2019 de 38% de realização dessa implantação, com um orçamento de R$ 10.775.000,00, que é a previsão de licitação para a contratação de projeto básico executivo de 81 km de rede cicloviária, dos quais estima-se a execução de obras de 25 km, com recursos externos. Ou seja, vai buscar aqui recursos de financiamento, R$ 10.775.000,00. Na habitação, destacamos aí o programa 7, que é Desenvolvimento Habitacional de Interesse Social, a ação 048, que é Gestão e Desenvolvimento Habitacional, com orçamento de R$ 18.000.000,00, onde coloca aqui a execução dos trabalhos da própria COAB, que é Técnico Jurídico e Administrativo, de Projeto de Regularização Fundiária dos Núcleos Urbanos Informais e Parcelamentos Irregulares Implantados no Município e Gerenciamento dos Recursos do Fundado. Esse recurso vem do convênio com a Prefeitura, com a Secretaria de Habitação, o convênio número 9, barra 2017. Também a ação 053, que é a execução de metas no âmbito do PAC, com um orçamento de R$ 3.860.000,00, que é a prestação de serviços para a execução do plano de trabalho técnico-social no PAC Quilômbro, Taubaté e Santa Lúcia. Desses recursos, R$ 3.300.000,00 são recursos externos, que vêm do PAC, orçamento da União, e recursos próprios de R$ 560.000,00. Na Secretaria de Infraestrutura, está como metas e prioridades o Programa 11, Infraestrutura Urbana, a ação 66, que é a construção de pontes e viadutos, que está prevista a ponte do Filipão, Jardim Nossa Senhora de Lourdes, com um orçamento de R$ 1.900.000,00. Também como meta para 2019, a ampliação, na ação 68, ampliação, readequação e pavimentação de vias e estradas e sistema de drenagem. Meta para 2019, 28 quilômetros de vias e estradas, com orçamento de R$ 153.221.000,00, sendo recurso externo R$ 113.224.000,00 e recurso da Prefeitura de R$ 39.997.000,00. Estão para ser atendidos na questão de pavimentação e drenagem. Vários bairros... Aqui tem Jardim Nossa Senhora Aparecida, Núcleo Residencial Princesa do Oeste, Gleba B, Recanto da Fortuna, Jardim Liza 2, Jardim Campina Grande, Residencial Campina Grande, Jardim Monte Líbano, Jardim Itaiú, Vila Palmeiras, Núcleo Residencial Bairro da Vitória, Núcleo Residencial Bairro da Solar Campinas, Parque São Paulo, Bosque das Palmeiras, Jardim Santa Cândida, Complementação do Satélite Iris 2, Complementação do Jardim Sul América, Parque Centenário, Núcleo Residencial Aero Aeroporto, Jossiari, Filadélfia, Implantação na Avenida Getúlio Vargas, Córrego na Avenida São Luís do Paraitinga, Córrego Santa Lúcia Segunda Etapa, Jardim Santo Antônio, Jardim Rosalina, PAC Quilom, PAC Tabaté, e o PCP Jardim Míria e Parque dos Pomares, são a previsão da Secretaria de Execução desses 28 quilômetros de vias e estradas pavimentadas. Na Secretaria de Esportes, destacamos o Programa 12, que é Esporte para Todos, tem uma ação que é ação 70, que é a reforma de bens, móveis e imóveis, com um orçamento previsto de 15 milhões, que é a revitalização da Praça de Esportes de Tancredo Neve, no Jardim Campos Elísio, revitalização da Praça de Esportes de Sousas e Nova Sousas, revitalização da Praça de Esportes Sorecio Lars Aulicínio, no Jardim Santa Mônica, sendo recursos de convênios de 12,3 milhões e recursos próprios da Prefeitura de 2,7 milhões. Na Secretaria de Cultura, o Programa 3, Cultura para o Município, tem a ação 033, que é a reforma de bens, móveis e imóveis. Está prevista a reforma do Centro de Convivência, com um orçamento de 40,9 milhões, sendo do Estado 20,750,000 e da Prefeitura 20,200,000. Essas são as metas e prioridades destacadas na RDO. E também a gente finaliza aqui a nossa apresentação com o anexo de metas e colocamos à disposição para eventuais dúvidas. Eu agradeço por ora o João Ribeiro, que é o da contabilidade da Secretaria de Finanças do município de Campinas. E eu quero registrar a presença aqui, desde o início, por razão do intervalo agora que me foi considerado, o vereador Nelson Osseri, o vereador Jorge Schneider, o vereador pastor Elias Azevedo, como também o doutor Juliano Pardo Mel, assessor do vereador Marcelo Silva. Quero lembrar a todos que a presente audiência pública foi devidamente publicada no Diário Oficial do Município de Campinas no dia 9 de maio, para que nós pudéssemos estar realizando essa décima primeira audiência pública, que discute o PLO 112, barra 2018, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o ano de 2019. Ou seja, é um instrumento usado pela Prefeitura Municipal para que possamos discutir as metas e as diretrizes para o orçamento que será proposto no segundo semestre. Então, eu já posso abrir as perguntas, deixo aqui a vereadora Mariana Conte, a primeira inscrita. Lembrando a todos, então, que nós estamos televisionando ao vivo pela TV Câmara e pelo Facebook. E o internauta, caso queira fazer alguma pergunta, é só acessar o site da Câmara Municipal, www.campinas.sp.leg.br, ele faz o cadastro e ele pode fazer a pergunta. Estando a audiência pública ainda aberta, evidentemente que nós já encaminharemos a pergunta. Se não, essas perguntas serão encaminhadas à Comissão de Constituição e Legalidade, eu faço chegar às mãos do secretário para que possa responder ao internauta, caso tenha alguma dúvida. Vereadora Mariana Conte. Bom dia a todas e a todos. Senhores vereadores, vereador Cirilo, secretário, João, eu agradeço pela exposição. e eu tenho alguns comentários em relação à peça que nos foi apresentada ao PL... Eu, a 112... 112 de 2018. Bom, desde o ano passado, eu, na própria audiência pública do ano passado, e durante o debate orçamentário do ano passado, eu fiz uma crítica em relação à secretaria sobre a discrepância entre a receita esperada e a receita realizada dos últimos anos. Acho que vocês se lembram bem que eu fiz essa crítica, inclusive na forma como a prefeitura vinha, ou vem, calculando a expectativa de receita. Em 2017, não foi diferente a discrepância. Uma vez realizada, na verdade, foi a maior discrepância da história. Foi de um bilhão de reais, mais de um bilhão de reais. 18,8% de diferença em relação àquilo que era esperado. Eu acredito que isso é grave, isso é grave, porque a expectativa de receita é um instrumento de transparência. Isso, em alguns momentos, dá a entender que a queda na mídia, enfim, declarações que transparecem para o público, que haveria e estaria acontecendo queda na arrecadação, sendo que nós tivemos um aumento de 1,5% na arrecadação. Então, essa diferença, essa discrepância grande, inclusive uma discrepância que, no ano passado, eu até alertei que era uma discrepância programada, porque, afinal, ela tinha um padrão, um padrão bem linear, o que é muito curioso, dadas as oscilações da economia, inclusive no momento de crise, era muito curioso que a receita, a expectativa de receita, cumprisse esse padrão. Me parece que, esse ano, o governo foi um pouco mais cauteloso nessa expectativa. Mas, ainda assim, é uma expectativa alta, projetando aí 1% de crescimento em relação à expectativa do ano anterior. Eu acredito que é necessário, até vi aqui na apresentação, que o João fez, que vocês apresentaram as premissas utilizadas nas projeções de receita. Mas, eu acredito que é importante disponibilizar para os vereadores o detalhamento desses cálculos. Porque as premissas, eu acredito que é importante aparecerem as premissas nessa apresentação. Mas, eu acredito que a gente precisaria de um detalhamento desses cálculos, para a gente avaliar de forma mais concreta e mais fina sobre essa expectativa, que, na minha opinião, ainda continua, acredito que o governo foi mais cauteloso, mas eu acredito que ainda continua muito discrepante. Mais de um bilhão de reais de erro, é uma discrepância grande. A outra questão que eu gostaria de levantar aqui, que também tem sido, eu tenho questionado aqui nessa casa, questionei na lei de letrizes orçamentárias do ano passado, e tenho questionado com frequência, em relação à questão das renúncias fiscais. O demonstrativo 7, anexo à LDO, que, inclusive, é um cumprimento da LRF, afinal, a LRF determina que toda a renúncia fiscal seja acompanhada da compensação. eu fui analisar os dados de 2019 que foram apresentados em 2017 e em 2018, porque todo ano se apresenta as expectativas, o cálculo, a previsão de renúncia e as compensações de três anos. Então, eu fui comparar dados de 2019 que foram apresentados em 2017 e 2018. E também, nesse sentido, tem uma diferença muito grande dos dados que foram apresentados. Na LDO de 2019, dessa que está em discussão, nessa audiência, a renúncia estimada é de 78 milhões, como foi apresentado, e a compensação é 77 milhões. Já no projeto da LDO de 2017, para 2019, a previsão era de 111 milhões de renúncia e 194 milhões de compensação. Em 2018, a renúncia para 2019 ainda, a renúncia era de 67,7 milhões e a compensação de 53,3 milhões. Então, me causa estranheza que esses dados variem dessa forma para o mesmo, ano, são expectativas para 2019, mas que em 2017 seja um valor, em 2018 outro, e em 2019 valores muito distantes. Isso me causa muita estranheza. Eu tenho participado da Frente Parlamentar que está investigando as desonerações fiscais aqui no Estado de São Paulo, em várias cidades. Até aqui está presente o Arthur, que é um da equipe técnica do deputado Raul Marcelo, do PSOL, que está coordenando esses trabalhos. Nós temos feito um levantamento das renúncias fiscais, até para cumprimento da LRF, que a LRF determina isso. E me causou estranheza essa diferença nas expectativas para o mesmo ano. Então, eu já coloco aqui um questionamento sobre a metodologia desses cálculos. como que foram calculados? Por que eles se alteram tanto? Então, eu deixo aqui o meu questionamento sobre esses dois pontos, e eu acredito que a gente precisa ter um detalhamento maior desses dados para a gente poder acompanhar e avaliar. Muito obrigada. Eu agradeço, por hora, a vereadora Mariana Conte, consulto o vereador Jorge Schneider, por hora, vereador Campos Filho, Presidente, doutor Cirilo, bom dia aos companheiros, aos telespectadores, ao João Tarciso, são bem recebidos aqui nesta casa. Eu queria só fazer uma observação, o Tarciso, que é o projeto de lei, ele é elaborado levando em consideração a conjuntura econômica do país, é claro, porque a gente que é colocado às vezes, parece que o ano passado foi assim, esse ano foi assado, em 2005 foi de uma maneira, então eu creio que o secretário, a secretaria leva em consideração, mas eu vejo também, eu queria que você confirmasse ou não, que os números apresentados aí, eles dão uma certa tranquilidade, eu diria assim, para a continuidade daquelas iniciativas que já foram feitas pelo Executivo. Se você pega, por exemplo, a LDO de várias cidades, ou de todas as cidades, nós vemos o investimento na mobilidade urbana, no caso dos BRTs, que hoje, se não passou a ser o item 1, ele foi lá para o top de discussão, hoje se discute muito a mobilidade urbana. Então eu vejo que esse seria, o tratamento que nós damos nesta reunião, é da perenidade dessas iniciativas através da conjuntura econômica do país. E sem deixar de levar em consideração, claro, a saúde, educação, que também são prioridades. Então, dentro dessas metas traçadas pela LDO, que necessariamente nós temos a inclusão social, a sustentabilidade ambiental, a produtividade econômica, a qualidade de vida e também a governança, nós acho que saímos daqui, o Tarciso, com esses números, seguindo, é claro, volto a dizer, elaborando, devido à situação econômica do país, que foi elaborado, com essa afirmativa de que não vai haver essa descontinuidade de tudo isso que foi apresentado aqui. Eu acho que você, o senhor como secretário, poderia nos reforçar também esses números, porque, como disse a vereadora, um ano é assim, o outro ano é assado, então, hoje parece que a política econômica ela deu uma decantada, uma assentada, que vai dar, pelo menos, entre aspas, que a gente pode ter essa tranquilidade através dessa comissão, presidida pelo vereador doutor Cirilo, de que não vai haver uma descontinuidade nessas iniciativas que foram apresentadas, devido a essa volatilidade, assim, na política econômica. Eu agradeço também a participação do vereador Campos Filho, ex-presidente dessa casa, e eu já passo, então, a você, ao João Carlos Ribeiro, que é o diretor do Departamento de Contabilidade da Secretaria Municipal de Finanças, para que possa abordar a colocação da vereadora Mariana Conte, e, na sequência, também em relação ao vereador Campos Filho. E, na sequência, caso algum vereador, quero registrar a presença também do vereador Vinícius Gratti, presente na nossa audiência pública, e, caso algum vereador queira fazer uso da palavra, evidentemente que será lhe dada a palavra, e, na sequência, a gente abre a população que está participando da audiência. João. Ok. Bom dia, vereadora Mariana. A gente agradece as perguntas, acho que isso ajuda a gente a aperfeiçoar cada vez mais a nossa apresentação e também a elaboração do orçamento e das peças de planejamento. Em relação à discrepância que você coloca, realmente, de fato, foi um ano muito difícil. Tem sido, nos dois últimos anos, houve queda no PIB e a gente projetava, assim como as próprias fundações seais, que é uma das que a gente utiliza como, para projetar a receita, ela previa um crescimento no PIB e também tinha a previsão de crescimento no IPCA. Então, essas projeções, tanto de indicadores econômicos e também de inflação, elas tinham uma previsão de aumento. E, de fato, isso não aconteceu. Na verdade, o PIB teve queda em 2015 e 2016. Então, houve, de fato, uma projeção também com base na expectativa de crescimento, que a gente sempre faz, a gente está trabalhando agora. Nós também, se for pensar, a gente está em abril ainda, nós já estamos projetando 2019, ainda nem sabemos o que vai acontecer em 2018. Então, de fato, você tem que fazer esse exercício de prever quase que dois anos antes. Então, tem realmente esse leque e acaba contribuindo. E, se você está em um ambiente ainda que trabalha-se com uma expectativa de crescimento, isso favorece e se não acontece o crescimento esperado, isso faz com que as previsões tanto de crescimento do ICMS e, principalmente, do ISS, que são receitas, assim, tributos, que estão diretamente relacionados ao crescimento econômico, à atividade econômica, isso prejudica severamente a arrecadação. Então, havia uma expectativa de arrecadação do ICMS por parte do governo do Estado e havia também uma expectativa da nossa de aumento na nossa participação no índice de participação dos municípios, que é a base para cálculo do ICMS. E, se não me falo a memória, a gente ouve uma perda em 2017, não vou lembrar agora qual era o nosso índice de participação e houve uma queda nele. E, também, quando a gente elabora as peças de planejamento, tem uma participação efetiva dos órgãos gestores em relação aos convênios. e isso tudo é confirmado também pela diretoria de convênios que tem os acordos firmados com os órgãos gestores do governo federal ou estadual. E essa previsão de receita, de repasse dos órgãos, ela tinha, em 2017, a previsão dela era de 121 milhões que foram informados tanto pela diretoria de convênios como pelos órgãos gestores e a realização delas foi de 22, 27 milhões. E isso afeta consideravelmente a nossa previsão de receita. Essa, acho que, a previsão de convênios, acho que foi a que teve mais discrepância entre aquele que foi previsto e aquele que foi realizado. Também tivemos um volume considerável nas receitas de contribuições que são oriundas das previsões que o CAMPREV nos fornece, principalmente das contribuições previdenciárias que são repassadas para eles. e também houve uma discrepância considerável. Foi uma previsão no orçamento de em torno de 400 e poucos milhões e realizou praticamente a metade. Nas receitas tributárias, tivemos uma realização de 91%. Na receita de transferência, considerando as mais de maior relevância, o ICMS, a realização foi de 90% também. Isso tudo, no caso do ISS e ICMS, está mais atrelado à atividade econômica. e eu acho que, de grande discrepância, também tivemos na expectativa de recebimento da dívida ativa. Embora a gente fez aquela dação em pagamento que afeta a arrecadação, mesmo assim, a discrepância foi um pouco grande. Havia uma expectativa maior de recebimento da dívida ativa. Eu acho que esses são os principais pontos, você deve ter essa análise entre aquilo que arrecadou e aquilo que estava previsto. E são essas justificativas que a gente pode te passar. Em relação ao outro ponto que você colocou, que são a renúncia de receita, e nós colocamos, nesse ano aqui, a gente até menciona no item de compensação da renúncia, que as leis aprovadas há mais de cinco anos, nós não destacamos na IDOA por entender que essas renúncias já foram incorporadas na nossa previsão de arrecadação. Já consta o nosso fluxo de caixa, já é esperado essa renúncia. Então, a gente não está destacando ela mais até seguindo o modelo, já que a Prefeitura de São Paulo usa, o Governo do Estado de São Paulo também usa, de já considerar no fluxo histórico a renúncia de receitas previstas em leis já mais antiga, há mais de cinco anos. Então, por isso, também essa discrepância no caso da renúncia de receita. Eu agradeço por hora... Pois não, o secretário, então, o que o João falou, só na questão no item 1 que a senhora colocou, realmente nós estamos sendo mais conservadores, a senhora verificar o orçamento à LDO de 2019 é muito próxima da receita de 2018, a variação é muito pequena mesmo. E esse é o objetivo nosso, é buscar o conservadorismo na elaboração dessas peças de planejamento. Eu quero registrar a presença do vereador Marcelo Silva e também do Irineu Vicente Júnior, assessor do gabinete do prefeito, presente desde o início. Bom, então, continuo aberto aqui as perguntas, os questionamentos, o vereador Vinícius Gratti. Então, eu solicito, antes do vereador Vinícius Gratti fazer a sua colocação, o secretário Tarcísio quer fazer um, quer dar uma resposta e uma colocação do vereador Campos Filho. O senhor colocou, vereador, a questão da conjuntura econômica, realmente, ela está mais transparente para a gente nesse momento, esse primeiro quadrimestre está sendo um quadrimestre muito de reação da atividade econômica, uma arrecadação um pouco melhor, inclusive, tendo em vista as alterações que foram feitas por essa Casa de Lei ano passado, com a planta genética de valores, com o valor do DSS, e o ICMS efetivamente está se recuperando. Então, nós estamos com um crescimento nominal de quase 8% do ICMS, demonstrando que a atividade econômica está reativando. Por outro lado, nós também temos acompanhado, o mês de maio já não está acontecendo isso. Então, o que nós estamos recebendo agora em maio, referente ao mês de abril, abril foi bom, o mês de maio já está sendo mais cauteloso em relação a isso. Então, nós que meditamos nessa área, nós temos que ser muito conservadores em relação à receita. Então, o que nós realizamos nesse primeiro quadrimestre não dá para ser projetado como uma verdade para o restante do ano. Ele foi bom, mas a expectativa é que não continue nesse mesmo nível. Em relação ao segundo item que o senhor colocou, sim, o objetivo vai dar administração, é continuidade às questões. Se o senhor pegar, o BRT é o grande investimento desse governo, nós estamos centrando esforços nessa questão, é uma necessidade da população, do cidadão, vai atender a uma região que necessita disso, e nós estamos efetivamente dando todos os esforços dentro da Secretaria de Finanças, em conjunto com a diretoria de convênios, que está na Secretaria de Gestão e Controle, para viabilizar o recurso financeiro para a continuidade da obra. Então, sem prejuízo às demais obras, mas o volume do investimento no BRT realmente é considerável. Ok. Então, o vereador Vinícius Gratti. Sr. Presidente Cirilo, vereadores que compõem aqui a audiência pública, vereadora, secretário Tarcísio, João, todos os presentes e os que nos acompanham pela TV Câmara, bom dia a todos. Eu gostaria de, muito brevemente, primeiro cumprimentar ao secretário Tarcísio, que sempre se faz presente aqui nessa casa. Tivemos aí diversas oportunidades através da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, a qual eu presido. Então, agradeço mais uma vez pela presença do senhor aqui neste plenário da Câmara Municipal de Campinas. Eu gostaria, senhor presidente, primeiro de ressaltar que é importante para a nossa cidade saber dos investimentos públicos que serão realizados nos próximos anos. nós sabemos que atravessamos a pior crise econômica nos últimos anos, então, saber de investimentos que serão feitos na cidade, especialmente na área da infraestrutura, é algo importante para a nossa cidade. A minha pergunta é em relação aos investimentos em relação à infraestrutura urbana, nós temos aqui colocado 153 milhões de investimentos em obras que aguardam por décadas, inclusive, ações do poder público, então, são obras essenciais para o desenvolvimento da cidade, mas nós sabemos que aqui 113 milhões desses 153 milhões dependem de recurso externo, acredito que do Banco Interamericano, e a minha pergunta é em relação a esse recurso, esses 113 milhões de reais do Banco Interamericano, que depende de alguns trâmites, como, por exemplo, a aprovação do Senado, etc. Então, saber do andamento dos procedimentos em relação a esse recurso, e se existe a possibilidade de algum atraso nesse panorama em relação ao ano de 2019, estamos, obviamente, torcendo para que esse trâmite não ocorra atraso nesse trâmite, por conta da importância dessas obras, mais entender melhor o trâmite, até para que a população possa também compreender melhor esse caminho para que a cidade de Campinas acesse a todo esse recurso. Era isso, senhor presidente. Quero agradecer ao vereador Vinícius Gratti, que é presidente da Comissão de Finanças e membro da Comissão de Constituição e Legalidade, pela colocação, pelo raciocínio lógico que fez e pela abordagem que faz ao secretário de Finanças. Eu passo na sequência a vereadora Mariana Conte para que depois nós possamos devolver à mesa as respostas pertinentes. só alguns comentários em relação à resposta, porque eu acho que é importante. O desafio aqui, eu acho que esse é um dos grandes desafios tanto do Poder Executivo quanto do Poder Legislativo e na nossa própria relação entre Legislativo e Executivo é a transparência. A gente conseguir avançar em termos de ter a maior transparência possível no orçamento, dado que o orçamento é uma das questões fundamentais, porque é onde se organiza a distribuição do orçamento público e essa talvez seja uma das questões de maior interesse da população, como que vai ser realizado o orçamento público. Então, a minha preocupação aqui é exatamente que a gente consiga ter transparência, ter acesso a esses dados para que a gente possa fazer acompanhamento, fazer análise e propor sugestões, propor mudanças, fazer emendas e tudo mais. Uma questão que eu gostaria de comentar em relação a isso que o vereador Campos Filho comentou, na verdade, vereador, a minha crítica era exatamente de não se levar em conta o contexto econômico, porque a gente, eu tenho até o gráfico que até na audiência pública da Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano passado, eu apresentei, que as expectativas cresciam em uma linha reta, em um padrão. E a expectativa do ano seguinte era calculada com base na expectativa do ano anterior, não naquilo que tinha sido realizado do ano anterior. Na verdade, isso é não levar em consideração o contexto econômico, porque o contexto econômico, se você já teve uma diferença entre aquilo que foi esperado e o que foi realizado, como que no ano seguinte você calcula a expectativa com base em algo que não se realizou no ano anterior. Então, essa era exatamente a minha crítica, que eu acredito que para a gente ter uma noção, para a gente saber exatamente com quanto o Executivo vai trabalhar de receita, para que a gente possa verificar essa distribuição, para que isso tenha transparência dos dados, da verdadeira situação do município, era importante que a expectativa se aproximasse o máximo possível daquilo que é a realidade. É lógico que é sempre a economia não é uma ciência exata. A economia não é uma ciência exata, você trabalha com expectativas, você trabalha com suposições e você trabalha com questões da conjuntura. Mas era exatamente essas questões da conjuntura que, a meu ver, não estavam sendo consideradas de forma própria, pelo menos que não estava sendo apresentado para a gente de uma forma mais cuidadosa. E aí a gente vê as diferenças aqui. Em 2013, diferença de 13%, em 2014, diferença de 17%, em 2015, diferença de 11%, em 2016, 17%, em 2017, 19% e em 2017, 19%. Então, essa era exatamente a crítica que eu realizei, que eu fiz. Eu acredito que esse ano a expectativa já foi mais cautelosa, mas ainda é bem acima do que 1%, mas é 1% em relação à expectativa anterior. e isso me preocupa porque, em alguns momentos, na mídia da cidade, se fez falas, declarações do Executivo dizendo da queda da arrecadação, a queda da arrecadação. Mas essa queda da arrecadação, na verdade, era uma queda em relação à expectativa que se tinha de arrecadar. E a expectativa não correspondia àquilo que é, inclusive, o que tinha sido arrecadado no ano anterior. Então, a gente teve um aumento de 1,5% real. Isso é pouco, não é um aumento significativo, mas houve aumento real. E eu acredito que a gente precisa trabalhar o mais próximo possível dos dados da realidade para que a gente possa, inclusive, no planejamento, na elaboração, transparecer e discutir isso de uma forma mais eficiente. Porque, senão, a gente trabalha com números que, na verdade, eles não servem, porque são números que não condizem com a realidade, a gente trabalha com números que acabam sendo um pouco eficientes do ponto de vista do planejamento. Sobre essa questão da queda na expectativa, quer dizer, a expectativa e aquilo que foi realizado na arrecadação da dívida ativa, eu acredito, eu até questionei, os vereadores se lembram bem, quando veio o projeto do Refis para apreciação nessa casa. E eu fiz um questionamento, secretário, que o Refis, ele fazia, refinanciava dívidas com juros compensatórios de 6%, se eu não me engano. Eram juros compensatórios abaixo da taxa Selic. eram juros compensatórios muito baixos. E eu, numa primeira análise com a minha equipe, nós já discutimos que, na verdade, esse tipo de refinanciamento, ele acaba resultando no incentivo à inadimplência ao invés da arrecadação. Porque se você, se eu sou um grande devedor e eu posso aplicar no Tesouro Nacional, por exemplo, render 10% ao ano, ao invés de pagar minhas dívidas, eu aplico no Tesouro Nacional, vou, espero o próximo Refis e faço um acordo pagando juros compensatórios de 6% ao ano. Então, eu acredito que a gente precisa fazer o balanço desse processo da arrecadação. E isso é uma coisa que, até mesmo no relatório do Tribunal de Contas, de 2015, isso foi uma questão que foi apresentada, uma alerta que foi apresentada pelo Tribunal de Contas, a baixa arrecadação da dívida ativa do município. A Prefeitura, o Executivo, apresentou como justificativa de que iria aprimorar o processo de arrecadação. Na época, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, aceitou a decisão, mas o Ministério Público, ele reforçou, reiterou, reiterou a orientação de se rejeitar as contas. E um dos pontos que o Ministério Público, que é parecerista, do Ministério Público, não me lembro exatamente qual é o nome dela, deu exatamente essa questão da baixa arrecadação da dívida ativa. Isso foi do ano de 2015. E a baixa arrecadação da dívida ativa permanece. Esse é um problema que permanece no município e eu acredito que é necessário uma revisão das políticas que foram implementadas no sentido de arrecadação da dívida ativa. Para encerrar, sobre essa questão das diferenças em relação à renúncia fiscal, na verdade, eu entendo o argumento que, para cinco anos atrás, você não considera. Mas a gente está falando do mesmo ano da expectativa de renúncia e da previsão de compensação para o 2019, aqui eu estou trabalhando só de 2019, de dados que foram apresentados muito próximos. Então, foram dados apresentados em 2017, e em 2018. E essa variação é muito grande. Eu acredito que seria importante que a gente pudesse ter acesso de forma muito mais concreta e específica à metodologia que foi usada para fazer esses cálculos. tanto em relação a essa questão das renúncias e das compensações, quanto mesmo em relação à questão dessa previsão. Porque essas premissas que vocês colocaram, que eu acho que é importante colocar essas premissas, elas também apresentam de caráter muito geral. Mas eu acho que seria importante que a gente pudesse ter acesso a esses dados, esses cálculos de uma forma mais precisa, mais detalhada, para que a gente em busca de uma transparência e para que a gente possa estabelecer um debate, um diálogo sobre as questões orçamentárias com mais precisão. Porque a gente precisa trabalhar no fino, no miúdo. A gente fazer essa discussão no miúdo. Muito obrigada. Eu agradeço a participação da vereadora Mariana Conte. Então, eu já passo ao secretário Tarcísio para que possa fazer as observações do vereador Vinícius Gratti como também da vereadora Mariana. O vereador Vinícius em relação aos financiamentos para obras de infraestrutura são financiamentos externos à prefeitura, mas são todos em moeda nacional junto à Caixa Econômica Federal. Então, o trâmite é um pouco diferente, não necessariamente precisa do Senado. Nós estamos ainda com a nossa capacidade de dividamento bastante grande. É 1,2% da receita corrente líquida. Nós estamos aí com cerca de 30%. Então, a equipe da diretora de convênios já está acompanhando, o processo está lá, nós temos, inclusive, um funcionário da Caixa que vai três vezes por semana na prefeitura discutir tanto os novos financiamentos como a prestação de contas, as liberações. Então, isso está acompanhado e a nossa expectativa é que consiga-se efetivar efetivamente, consiga-se efetivar esse financiamento para a desação das obras no ano que vem. Em relação às três questões que a vereadora Mariana colocou, o cálculo que foi feito, efetivamente, nós estamos levando em consideração o peso da execução orçamentária de 2018 foi grande para fazer a IDO de 2019. Antes, nós trabalhávamos muito mais com as expectativas externas, externas como o PIB e a inflação e agora nós estamos levando um peso o que está sendo acontecido, de tal forma a minimizar essa eventual discrepância entre o valor da prevista e realizada. Então, se nós pegarmos, nós estamos aqui com um crescimento de cerca de 1%, por uma inflação prevista de 2,98%, ou seja, nós não estamos nem corrigindo, apesar de um aumento de 1%, é menor do que a inflação projetada para esse ano. Então, em valores reais, a expectativa é na lei de orçamentária deste ano de 2019 ser menor do que a de 2018. Em relação ao refis, os juros compensatórios de 6%, eles são efetivados a partir do parcelamento. Então, o que nós temos? O contribuinte que se utiliza do refis, nós temos o valor inicial dele, atualizados pela UFIC, que é atualizado anualmente, acrescido de juros e multas. Em cima deste valor atualizado de juros e multas, é dado um desconto sobre os juros e a multa. Mas ele é atualizado, ele incide juros e ele incide a multa. Para cada prazo que o contribuinte se dispõe a pagar, quanto maior o prazo, menor é o desconto de juros e multa. Então, para o pagamento à vista, o desconto é maior, tanto de juros e de multa. E aí, não incide os juros compensatórios de 6%. A partir do momento que ele faz a opção pelo parcelamento, além da diminuição dos juros e multa, aí sim é aplicado os juros compensatórios de 6%. E esses juros compensatórios, e o valor é atualizado pela UFIC anualmente. Então, se ele parcelar em 60 vezes, esse valor vai ser atualizado, e ainda assim incide juros compensatórios de 6%. O cálculo que nós fizemos, baseamos na SELIC, é uma taxa de juros alta, que não é fácil de se conseguir no mercado, de tal forma que o contribuinte que deixou de pagar na data do vencimento, necessariamente ele pagaria um valor atualizado maior do que o valor original, para evitar exatamente o que a senhora colocou, de que, então, eu não pago. Existe, no governo federal, o INSS tem uma divergência, que algumas vezes vale a pena não pagar. O objetivo nosso é não privilegiar o contribuinte que paga atrasado, e sim, o contribuinte que paga em dia. Então, a penalidade, sim, existe, e ela é financeira. Em relação à renúncia fiscal, a divergência, o João falou, a gente não considera os últimos cinco anos, mas nós começamos neste modelo. Até o ano passado, essa é uma razão da divergência, é que até a LDO de 2018, que foi apresentada em 2017, nós utilizávamos todas as leis de renúncia fiscal. Então, a partir deste ano, nós fizemos um corte. Olha, quais são as leis que têm mais de cinco anos? Então, essas leis não foram consideradas. Por isso, pode haver esse tipo de distorção. Bom, agora eu passo aqui, nós temos já uma, chegaram duas perguntas pela internet, mas farei oportunamente, nós vamos dar prioridade às pessoas que estão presentes. aqui, o doutor Paulo Bueno, secretário da Pestalozzi Campinas, eu peço por aqui. Bom dia, presidente, vereador Cirilo, bom dia aos vereadores, bom dia a todos os presentes. Falar igual ao vereador, aqueles que nos assistem pela TV Câmara, né, Cirilo? Minha pergunta, antes de fazer a pergunta, gostaria de cumprimentar também o nosso vereador Jorge da Farmácia, presidente da Comissão de Pessoa com Deficiência ou Mobilidade Reduzida. E gostaria de fazer uma pergunta ao secretário, senhor secretário, bom dia, sobre o repasse de verbas para as entidades assistenciais da cidade de Campinas. No ano de 2017, nós tivemos um recálculo desse repasse, houve uma sensível redução desse repasse, nós entendemos que a conjuntura econômica, tal como foi explicado pelo senhor e pelo funcionário, desculpe, o João da Prefeitura, isso é sensível a todos, mas aparentemente, inclusive, com aí uma revisão do próprio PTU, os impostos estão entrando no caixa da Prefeitura, gostaria de saber se haverá um aumento de repasse para as entidades assistenciais e, se for mantida o cálculo tal como ainda é feito, qual o motivo, qual a dificuldade da Prefeitura, porque do nosso lado, das entidades, nós também buscamos os recursos e talvez uma dificuldade da Prefeitura seja um ponto que a gente possa atacar juntamente com a Prefeitura para manter as nossas entidades que passam, na sua maioria, por severas dificuldades. Eu agradeço a oportunidade, vereador Cirilo, e parabenizo pela iniciativa. Obrigado. Eu já vou lhe passar. Agradeço ao doutor Paulo Bueno, então, secretário da Pestalozzi, secretário Tarciso. Boa tarde, doutor Paulo. Obrigado pela presença. Neste exercício de 2018, nós discutimos muito com a Secretaria de Assistência e houve um reajuste no repasse. Eu só não entendi o que se houve uma redução, foi no valor do repasse ou no valor orçamentário? Porque os valores de repasse, o ano passado realmente não me lembro, mas nós temos mantido os valores de repasse e, para esse ano, houve um ajuste, inclusive, uma correção. Foi negociado junto com a secretária Jocelyn, o prefeito Jonas, discutimos muito no comitê gestor e foi atendido à necessidade das entidades, mesmo porque nós sabemos que são prestadores de serviço e têm pressão de reajuste salarial por conta de dissídios. Então, para esse ano de 2018, foi reajustado em relação ao ano de 2017 e não há previsão de redução no valor de repasse para o ano de 2019, no valor total. em relação ao que é destinado a cada entidade, aí é competência, efetivamente, da secretaria de assistência, secretária, com a equipe dela, discute, e o nosso objetivo é manter, no mínimo, o que está sendo repassado no ano de 2018. Eu passo, então, agora a palavra ao vereador Marcelo Silva, membro da Comissão de Constituição e Legalidade. Bom dia, presidente, vereador Cirilo, secretário Tarcísio, demais vereadores. Minha pergunta vai no seguinte sentido. As prioridades e metas aqui com relação à área da saúde no município de Campinas. Todos nós sabemos a precariedade de todas as unidades, hospitais, falta de insumos, etc. Aqui diz que existem sete novas unidades que serão construídas ou reformadas. Minha pergunta é, existe a previsão de como, do orçamento para o funcionamento dessas novas unidades, tanto as novas como as unidades reformadas, uma vez que o próprio jornal, o método da nossa cidade de Campinas, hoje, em sua capa, diz que existe a UPA que está pronta e que não tem o orçamento para que realmente abra, para que tenha a operação. Então, minha pergunta é nesse sentido. A Secretaria de Finanças, ela efetivamente consolida as demandas das demais secretarias e a definição do que é feito é cada pasta que faz. O orçamento da Secretaria de Saúde hoje é o maior orçamento da Prefeitura, o consumo de recursos financeiros pela Secretaria de Saúde é a maior pasta de Campinas e, agravando a isso, nós temos a manutenção do repasse do SUS. Então, houve um aumento do custo absorvido totalmente pelo caixa do recurso do Tesouro Municipal, sem repasse, sem aumento do recurso do federal. O objetivo que foi feito do ano passado para esse ano, apesar de todas as dificuldades financeiras, foi manter todos os serviços. E, a partir agora do mês de dezembro, nós estamos todos nesse processo de reestruturação da rede de média e alta complexidade com a criação da rede Mário Gatti, que nós vamos estar trabalhando, estamos trabalhando em cima disso, para dar o atendimento e suporte no Hospital Ouro Verde. Os demais postos de atendimento, de equipamentos públicos, estão sendo, efetivamente, desenvolvidos dentro da Secretaria de Saúde, dentro da prioridade e da disponibilidade de recursos. Então, efetivamente, a implantação de todos esses postos necessariamente passaria por uma especificação da Secretaria de Saúde, do Secretário de Saúde. Nesse momento, eu efetivamente não tenho condições de... Seria muito leveira na minha parte e falar, olha, vai ser tal data ou não vai ser tal data. A Secretaria de Saúde tem essas condições. Então, eu acho que seria muito oportuno, viu, vereador Cirilo? até porque a gente sabe que a saúde é uma pasta muito sensível do nosso município. Talvez a gente saí com questionamento, porque serão sete novas unidades. A gente sabe que o custeio disso é muito alto. A gente quer saber, não adianta simplesmente a gente construir e depois não ter o devido funcionamento. Seria um desperdício do dinheiro público. Então, acho que seria importante o Secretário da Pasta de Saúde esclarecer efetivamente como é que será o orçamento destinado para essas novas unidades e as unidades reformadas. Eu agradeço a observação feita pelo vereador Marcelo Silva e me coloco à disposição. Como membro da Comissão de Constituição e Legalidade, nós temos já a presença do vereador Vinícius Gratti aqui, podemos consultar os demais membros e a comissão ir até o secretário ou convidá-lo para que venha aqui para que possamos discutir isso no mais alto nível e esclarecer esse importante tema que a Vossa Excelência coloca. Muito obrigado pela gentileza, Sr. Presidente. Nós temos duas perguntas, por hora, duas perguntas de internautas, então já faço já. A primeira é de Rogério Abraão. Ele faz a seguinte pergunta. Sabe-se que a Prefeitura possui uma dívida ativa muito grande e é pouco eficiente na cobrança. Além disso, há falta de procuradores que são responsáveis pela cobrança judicial. Houve concurso recentemente, mas até o momento nenhum candidato aprovado tomou posse. Gostaria de saber se há previsão orçamentária para a posse dos novos procuradores na LDO 2019. E a outra pergunta é mais ou menos no mesmo sentido, é da Lara Oliveira. Ela diz o seguinte, considerando, primeiro, a baixíssima recuperação dos créditos municipais inscritos em dívida ativa. Segundo, a importância fundamental do procurador municipal na recuperação dos créditos municipais. Terceiro, a existência de concurso homologado para o cargo de procurador desde o final de 2016. Quatro, a inexistência de qualquer nomeação de qualquer dos aprovados. Pergunta-se, a nomeação dos procuradores municipais não deveria constar dentre as metas e prioridades vertidas na LDO? Eu já passo para o secretário ou para o João, para que possa esclarecer. A contratação de pessoal não é item típico para se constar na LDO. LDO trata de metas, é uma lei de diretrizes orçamentárias, então, não é sobre autoridade e, a nosso ver, não há nem a necessidade de colocar o que vai ser contratado ou não. Em relação à questão da dívida ativa, nesse início de ano houve uma mudança estrutural da cobrança dívida ativa em função do atendimento da lei orgânica do município de Campinas na criação da procuradoria do município da procuradoria municipal que está sendo desenvolvido, já foi feito um, já iniciamos esse processo com a criação a partir de janeiro da procuradoria fiscal. Então, uma parte dos servidores da Secretaria de Finanças hoje se reportam para a procuradoria fiscal. Nós estamos trabalhando em conjunto, a equipe do Departamento de Cobrança e Arrecadação da Secretaria de Finanças, em conjunto com o jurídico, para buscar novas alternativas de cobrança. Em relação a essa cobrança, a estrutura que vai ser criada, existe uma ideia de como está fazendo isso, ainda não tem, está sendo discutido no âmbito interno, mas a questão da contratação de procuradores efetivamente será por meio da criação da procuradoria, junto com a Secretaria dos Negócios Jurídicos e a diretriz do gabinete do prefeito. Em relação ao volume da dívida ativa, eu gostaria de salientar que nós temos cerca de 60% do valor da nossa dívida, que é de difícil recebimento. Então, já foi discutido aqui no LIDO do ano passado, nós temos um percentual muito grande, são dívidas, são lançamentos que foram efetuados pela administração, estão todos judicializados, e especificamente em dois deles, que são os dois maiores, é difícil, é muito improvável que haja o recebimento. Então, quando é feita a comparação do que é recebido da dívida ativa, em relação ao valor da dívida ativa, é efetivamente necessário segregar esses dois para ser feito o cálculo. Em relação à efetividade da cobrança, nós temos na prefeitura toda uma metodologia de cobrança, de cartas, de protesto, que é um instrumento extremamente eficiente no recebimento, e depois o ajuizamento. Então, nós não perdemos prazo, nós estamos antecipando esses prazos da cobrança administrativa, em seguida, o protesto, e do ajuizamento em especial daquelas dívidas ou dos contribuintes que, pelo histórico, dificilmente será pago na questão administrativa, então nós já estamos antecipando o ajuizamento. Então, são essas duas questões que nós levantamos por conta do relatório do Tribunal de Contas, se nós compararmos com outras cidades, eu estou no Poder Público há mais de 20 anos, trabalhei muito nessa área do Tribunal de Contas, e isso é um padrão, não é uma característica específica da Prefeitura de Campinas a dificuldade de receber a dívida ativa, efetivamente, as demais prefeituras têm, o próprio Estado tem, a União tem, inclusive, a União está mudando o modelo dela e pegando valores abaixo de 30 mil reais e simplesmente não vamos cobrar, não vamos tirar a dívida, mas não vamos fazer o esforço nisso daí, porque é de difícil o recebimento. Nós estamos discutindo como fazer isso, então, diariamente, nós temos constantemente essa discussão na Prefeitura para buscar um retorno maior sobre a dívida ativa, mas não dá para considerar aquele valor de 6 a 7 bilhões que se consta, como falou, tudo isso é passivo de recebimento, não, 60% disso nós não temos a expectativa de receber, e com essa mudança na Procuradoria, o nosso objetivo é até o final da gestão fazer um pente fino efetivamente nessa dívida ativa, e olha, e o que é passivo de receber, o que deve constar no recebimento, para evitar distorcer o nosso balanço. Se eu puder fazer uma parte na sua fala, secretário, esse é um tema que eu venho fazendo um estudo detalhado lá no meu gabinete, porque parece que em São Paulo existe uma lei no sentido de que o que efetivamente deve ser cobrado, deve ser o esforço da Prefeitura, no sentido de tentar realmente reaver esse, entre aspas, prejuízo. Porque o que se tem hoje nas varas de execuções fiscais é milhares de processos, e aí você vai ver que são processos de R$ 100, R$ 200, R$ 400. Então, acho que realmente a Prefeitura deve concentrar os esforços em dívidas, vamos dizer, eu estou até tentando elaborar algo nesse sentido, de R$ 20 a R$ 30 mil para realmente concentrar o que pode ser recuperado. E um outro ponto que deve ser ter um pouco de cautela, as ações que são feitas pela Prefeitura para tomar cuidado com a parte que você coloca no polo passivo da ação. Fiz um requerimento pedindo o valor de sucumbência que a Prefeitura, nas ações que a Prefeitura tem, porque essa é uma cautela que deve ser, que às vezes você entra com a ação, a pessoa não é mais a proprietária do imóvel e a Prefeitura acaba tendo a sucumbência. Você tem ideia do valor dessa sucumbência que a Prefeitura tem? Eu não tenho esse dado separado, mas é uma proposta muito grande de nossa. Dentro dessa reestruturação que nós estamos fazendo com a criação da Procuradoria Jurídica, o foco do Departamento de Controle e Regadação hoje chama-se cadastro. Então, o nosso objetivo é atualizar o cadastro. Existe uma discussão interna muito grande de quem que eu coloco no polo passivo. Existe o devedor subsidiário, o terceiro, o quarto. Essa é uma preocupação que a gente está discutindo, como fazer esse tipo de cobrança para evitar exatamente o que o senhor colocou. De repente, eu cobro o segundo ou o terceiro e não estou mais lá e aí nós temos que pagar a sucumbência. Isso daí nós estamos buscando, nós não estamos trabalhando ainda com isso, existe a possibilidade, mas nós temos que ter cautela. Por quê? Porque no primeiro nós temos que atualizar o nosso cadastro. O nosso cadastro tem que estar mais próximo. Independente da obrigatoriedade, nós estamos falando aqui de IPTU, correto? Que é o maior volume. independente da obrigatoriedade do contribuinte fazer a alteração cadastral, obrigação dele e não do município, a gente está enviando esforços para buscar essa alteração cadastral. Hoje nós já temos um mecanismo, os próprios cartórios, quando da elaboração das escrituras e de registro, já comunicam à prefeitura, então, os mais novos já estão. O problema nosso são os antigos. É porque no começo eu tinha feito um projeto de lei justamente nesse sentido. Para os cartórios, os cartórios de redes de imóveis, assim que tem efetividade na transação, obviamente ela já informa a prefeitura. Eu sei que hoje já existe isso. Correto. Isso já existe e nós estamos aprimorando. Inclusive, nós temos um convênio com a Arisp, que é a Associação dos Registradores, onde, onde houver dúvida, inclusive para os maiores, nós temos condições de tirar online a certidão no cartório de redes de imóveis para atualizar o cadastro. Aí a prefeitura atualiza e cobra o próprio contribuinte já no que está cadastrado no rede de imóveis. Mas hoje, por exemplo, você tem ação de R$ 300, R$ 400, a prefeitura ainda entra com esse tipo de ação? Nós estamos revisando esse valor. Eu não me lembro exatamente o valor, porque isso está dentro da Procuradoria, não está dentro da Secretaria, mas nós estamos repensando qual o valor que nós vamos cobrar para evitar esse tipo de coisa e evitar o desgaste. como o senhor colocou, vamos atrás de onde tem dinheiro e não de onde dá trabalho e não dá retorno. Perfeito. Eu quero só fazer consideração aqui. Chegou mais uma pergunta de um internauta, no mesmo sentido que foi respondido, mas em respeito àquele que nos enviou. Fica, então, consignada a pergunta. Pedro Antônio Adorno, Bandeira Assunção, pergunta, considerando a imperiosa necessidade de aumento de arrecadação, em grande parte devido à ineficiência da cobrança da dívida ativa, bem como a grande quantidade de cargos vagos existentes na Procuradoria-Geral do Município, prontas para serem preenchidas por candidatos já aprovados em concurso homologado em 2016, porque até agora não foi feita a dotação orçamentária para preenchimento de tais vagas. Então, como já foi abordado pelo secretário, fica, então, consignada a pergunta. E fica, já, o encaminhamento para o senhor também, em reunião com o secretário de Assuntos Jurídicos, também, vê a real necessidade do chamamento desses concursados já aprovados. Eu quero registrar aqui a presença do doutor Leandro Oliveira, assim como do Eduardo Santoro, ambos do meu gabinete, estão presentes desde o início dos trabalhos. Eu consulto, mais uma vez, a vereadora Mariana Conte e o vereador Marcelo Silva, o vereador Vírio Gratti, que é fazer uma colocação, para que possamos, depois, então, dar números finais, como foi feita uma abordagem pelo doutor Paulo, o seu questionamento está contento. Vereador Vinícius Gratti. Senhor presidente, eu gostaria apenas de fazer aqui uma, colocar uma questão aqui, fazer um comentário, acho que a questão da, ficou muito claro aqui, a questão da, da mobilidade urbana, da questão dos investimentos na área do transporte público, mesmo os investimentos em relação à infraestrutura, nós vemos aqui, por exemplo, em destaque, a obra da Ponte do Filipão, da Nossa Senhora de Lourdes, no Jardim Nossa Senhora de Lourdes, 28 quilômetros de vias e estradas, como, por exemplo, o Córrego do Pissarrão, na Avenida São Luís do Paraitinga, lá no Jardim do Trevo, entre outras obras que serão, que estão aqui, contempladas com os recursos, especialmente os recursos externos, para obras e investimentos. Então, eu gostaria até de fazer um comentário, dessa semana, nós tivemos, inclusive, na imprensa local, uma reportagem em relação às grandes obras que nós teríamos enquanto legado da Copa de 2014, também todas elas envolvendo a questão do transporte, então, a ampliação do aeroporto de Viracopos, o novo terminal que foi entregue em 2016, também, o BRT, que agora está a todo vapor, hoje mesmo, o prefeito assinou a OES em relação à construção das estações de transferências do Bom Fim, Alberto Sarmento e Rodoviária, compondo o corredor do Campo Grande, também apresentando os trechos já concluídos de obras na Estação Vila Teixeira. Então, destacar esses valores, mais uma vez, já foram falados, mais 153 milhões em infraestrutura, só no ano de 2019 e demais anos, obviamente, conforme as obras forem sendo executadas, e 182 milhões de recursos externos em relação às obras do BRT. Então, são aí praticamente meio bilhão de reais que serão investidos no ano de 2019 e que farão com que a nossa cidade tenha uma infraestrutura em relação também ao transporte público que, com certeza, vai levar o patamar da nossa cidade aos principais índices nacionais na cidade. Em relação à cultura, foi colocado aqui recurso do Estado para a construção ou melhor, para a reforma do centro de convivência, que é uma obra de 40 milhões, mas foi colocado aqui 20 milhões e 750 mil como recurso do Estado. Se eu não me recordo, se eu não me engano, aliás, são 38 milhões de recursos próprios do Estado. Então, minha dúvida é se houve um erro aí ou se no ano que vem serão liberados apenas 20 milhões do Estado e depois, nos próximos anos, serão investidos os demais... Em princípio, é isso mesmo. Está em princípio, é isso mesmo. Nós estamos falando em 2019. Em 2019, então, são 20 milhões que serão investidos o restante nos próximos anos. Isso. Está certo. Então, era isso, Sr. Presidente. Agradeço mais uma vez a presença do nosso secretário que respondeu todas as dúvidas dos vereadores prontamente. Eu agradeço o vereador Vinícius Gratti e a vereadora Mariana Conte. Para ela que começou, ela provavelmente vai fazer o coroamento do encerramento. Eu só gostaria apenas de enfatizar o pedido para que a gente pudesse receber a questão desses cálculos de forma mais detalhada para que a gente possa acompanhar e fazer esse processo de acompanhamento em relação aos dados apresentados. E eu gostaria de agradecer a presença do Arthur Monte Cardoso, que é assessor parlamentar do deputado Raul Marcelo, deputado que é coordenador da Frente Parlamentar, que está investigando as desonerações fiscais aqui no Estado de São Paulo, que está fazendo um trabalho muito interessante junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Então, agradecer a presença do Arthur, que vem auxiliando bastante nesse debate sobre essa que é, eu acredito, que é um dos grandes desafios do Estado de São Paulo e nas cidades, que a gente dá transparência, fiscalizar as desonerações, ainda mais no momento de crise econômica. Então, a gente precisa fazer um pente fino de quem estão sendo beneficiados e se está realmente havendo a compensação dos processos de isenção fiscais que são realizados tanto no Estado de São Paulo quanto nos municípios do Estado de São Paulo. Muito obrigada. Muito obrigada, vereadora Mariana Conte. Então, eu vou, eu já passo para o senhor, secretário, para que o senhor faça as considerações finais, para que a gente possa, então, dar início a encerramento dos trabalhos. Eu gostaria de agradecer a essa Casa de Leis que nos proporciona cumprir uma obrigatoriedade legal de estar fazendo audiência pública, de estar demonstrando os detalhes da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nós estaremos aqui no segundo semestre discutindo a Lei Orçamentária, que aí nos detalhes poderíamos estar, ficará mais explícito o que está acontecendo. Agradeço ao presidente da comissão, ao vereador Cirilo, que tanto nos deu suporte, à vereadora Mariana Conte pelos questionamentos, isso nos ajuda a refletir internamente e com certeza melhorar o que nós estamos trabalhando, ao vereador Vinícius Gratti, os questionamentos e as considerações positivas em relação a isso, aos demais vereadores, ao professor Alberto, ao Campos Filho, ao Jorge da Farmácia, ao Carlinhos Camelô, ao Nelson Ossiri, ao Jorge Schneider, ao pastor Elias e ao Marcelo Silva, pela presença, por estarem aqui conosco, prestigiando, ao doutor Paulo, que gentilmente veio aqui, e fez o questionamento e aos internautas que mandaram as suas questões e a todos os telespectadores da TV Câmara, onde nós temos a oportunidade de estar colocando uns números, nós sabemos que são dados técnicos, muito específicos, por vezes difíceis de se entender, podemos estar colocando o que a administração está fazendo, o que se prevê para o próximo ano. Então, agradeço a todos a presença e até uma próxima oportunidade. Bom, eu quero, então, para encerrar rapidamente, eu deixei de registrar a presença aqui do pastor David, assessor parlamentar do vereador Ailton da Farmácia, presente desde o início, como também, sem tirar os méritos da vereadora Mariana Conte, que fez com muita propriedade, agradecer a presença do Arthur Monte Cardoso, auxiliar parlamentar do deputado estadual Raul Marcelo do PSOL, que leve os cumprimentos dos vereadores dessa casa ao deputado. Quero registrar mais uma vez e agradecer a presença do Tote, que ficou, Tote Nunes, do Jornal Metro, que ficou até o último minuto da nossa audiência pública, a Pátia Coutinho, da Secretaria de Comunicação, assim como o Irineu, presente desde o início, dando suporte para que todos os documentos estivessem aptos à consulta dos vereadores. registrar e agradecer a presença da Mariana Conte, a participação, o vereador Vinícius Gratti, e por derradeiro agora do Fábio Ribeiro, que deu todo o suporte, ele que é assessor da Secretaria Municipal de Finanças, como também do João Carlos Ribeiro, diretor do Departamento de Contabilidade e Orçamento da Prefeitura Municipal de Campinas. E ao secretário, que vem representando a pasta, secretário Tarciso Galvão Campos Sintra, secretário municipal de Finanças do município de Campinas. O objetivo da Comissão de Constituição e Legalidade foi iniciar uma discussão, nada mais que isso. O processo tem uma tramitação normal dentro dessa casa, evidentemente que não haverá solicitação de urgência, nem votaremos em audiências extraordinárias, ou seja, terá um rito normal de discussão e votação do PLO 112, barra 2018, projeto que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o ano de 2019 e dar outras providências. Eu agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente em audiência pública. Uma boa tarde a todos. Muito bem, nós acompanhamos a 11ª audiência pública, essa audiência que tratou a respeito da lei de diretrizes orçamentárias. Ao meu lado, o secretário de Finanças, Tarcísio Sintra, secretário, pela apresentação, deu para perceber que a mobilidade urbana e a infraestrutura são a previsão maior dos investimentos da Prefeitura. É isso mesmo? Correto. Esse é o monte do governo. O maior projeto do governo é o BRT e é o foco que nós estamos carreando recursos para esse investimento. O que o senhor planeja a respeito disso para esse próximo ano? As obras do BRT já se iniciaram, é um projeto longo, vai invadir esse ano 2018, 2019, 2020 e o objetivo é gerar mobilidade para a população, uma região que demanda essa necessidade e o projeto vai atender a população dessa região que é a região mais populosa da cidade. Nós tivemos na sua apresentação também a questão do aumento real apesar de baixo é positivo. Isso seria um sinal de que a crise está ficando para trás essa crise financeira que o Brasil passa e a cidade passa também? A crise econômica que reflete na crise fiscal ela minimizou nesse ano, no final do ano passado já sinalizou melhoras para esse ano ela está melhorando e nós esperamos um aumento de receitas em relação ao ano passado e nós estamos sendo mais conservadores em relação à previsão do ano que vem de forma que a receita real se aproxime bastante da receita prevista. O que nós podemos esperar de Campinas no próximo ano? Esse ano vai ser um ano menos ruim do que o ano passado nós tivemos um nível de despesa muito alto por conta de demanda da população para esse ano nós não estamos diminuindo os serviços estamos no mínimo mantendo os serviços ampliando onde precisa e por ano que vem é um ano que esperamos seja melhor do que o ano de 2018. A continuar essa recuperação econômica é um ano difícil nós temos aí eleições que geram uma certa turbulência o mercado já está enxergando essa questão da eleição como turbulência e essa é uma preocupação que nós temos por quê? Porque nós dependemos de receita receita de impostos que vem do mercado como um todo e o mercado precisa investir a economia precisa voltar necessariamente a crescer para aumentar a arrecadação do município e ele poder atender as demandas da nossa população. Muito obrigado secretário bom dia muito bem nós também vamos conversar com o presidente da comissão de constituição e legalidade o vereador Luiz Henrique Cirilo vereador nós sabemos que a lei de diretrizes orçamentárias tem que ser aprovada até o final do primeiro semestre e a Constileg tem feito esse trabalho para analisar essa audiência pública também ajuda na questão da transparência qual que é a avaliação sua a respeito dessa audiência pública? Bom eu encaro como positivo onde foi permitido que os vereadores participassem questionassem o secretário de finanças nós estamos tentando melhorar aperfeiçoar a comunicação com a população de uma maneira geral principalmente com os que não podem vir não ter acesso ao dia da câmara comparecer pessoalmente aqui na câmara disponibilizando as perguntas pelo site e o objetivo é tentar cada vez mais interagir com a população para ver a vocação das regiões das necessidades das secretarias para poder fazer com que a câmara municipal possa interferir com indicações com sugestões para que a lei orçamentária efetivamente atenda o seu papel no exercício de 2019 o senhor como presidente da Constileg como o senhor avaliou a apresentação dessas metas e prioridades do poder executivo nós estamos vivendo numa recessão e as metas tem que ser moderadas tem que ser dentro da expectativa de cumprimento para que possa efetivamente surtir o efeito da lei orçamentária que será apresentada no final do ano dentro da expectativa foi cumprido o papel o executivo mesmo fez a observação de que as previsões devem ser modestas para que possam ser cumpridas a expectativa nossa agora é que haja realmente um aquecimento na economia e isso facilita a melhora da arrecadação e pode haver novos investimentos essa lei está cumprindo o regimento de tramitação aqui da câmara qual será o próximo passo para que ela seja votada nós já estamos em condições agora de passar pela comissão vai ser nomeado agora um relator nós somos a comissão é composta por sete membros depois dela tiver o mínimo de quatro votos ela já pode entrar na pauta de votação para que possamos votar a legalidade dentro do plenário tá certo muito obrigado vereador Luiz Cirilo eu que agradeço muito obrigado muito bem este o presidente da comissão de constituição e legalidade que presidiu esta audiência pública aqui na câmara municipal de Campinas nós voltamos a nossa programação muito obrigado pela sua audiência um bom dia